De que lado você está? Você está do lado que acredita num debate aberto ou que reprime a liberdade de expressão? Do lado da democracia? Ou do lado de quem executa os seus rivais políticos? Do lado que se orgulha da sua sociedade diversificada? Ou do lado que persegue homossexuais e a minorias religiosas? Do lado que aspira à igualdade de gênero? Ou do lado que oprime mulheres e perdoa crimes de honra? Do lado que protege os seus jovens? Ou do lado que usa as próprias crianças como escudo humano? Do lado que constrói abrigos para seus civis? Ou do lado que constrói abrigo subterrâneo para os terroristas? Do lado que investe em educação? Ou do lado que usa o dinheiro para sustentar o terrorismo? Do lado que faz de tudo para evitar prejudicar pessoas inocentes? Ou do lado que deliberadamente usa civis inocentes como alvo? Do lado que santifica a vida? Ou do lado que cultua a morte? Eu sei de que lado estou. E não é o do terrorismo repressivo, não é o do Hamas. Eu sou a favor da liberdade, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor de Israel.